Vamos ver, aí, gravando pessoal, então, estamos juntos aqui novamente, vamos dar continuidade, então, na nosso sisteminha, né, do Pet Shop, que eu comentei na aula anterior, se você vê aí pela playlist e o vídeo anterior, nós vamos fazer agora o carregamento dos dados em uma combo box, nós vamos carregar dados de outra tabela. Então, deixa eu compartilhar a imagem aqui da minha tela, vocês não acreditam, né, eu já fiz uma gravação, não sei, não foi essa videoaula, não foi de C Sharp, acho que foi de PHP, não lembro, eu fiz toda a gravação, sei lá, deu uns 30, 40 minutos, aí, gente, eu fui ver que só gravou meu áudio, você imagina a minha frustração, né, aí a gente respira fundo e faz outro, faz outro, é vida que segue, né. Gente, vamos lá, ó, então, eu vou fazer rapidamente, tá, o cadastro de animal, mas o que é extremamente importante, que é o que vocês não sabem, não sabem, é carregar os dados do cliente aqui. Então, nós vamos carregar os dados aqui, esse campo será um campo do tipo combo box, e nós vamos carregar os dados da tabela cliente aqui, tá bom? Então, acompanha aí, tendo dúvidas, vocês vão me passando depois, meus alunos pela plataforma Teams, e os demais aí, que estão acompanhando também pelo YouTube, fazendo as perguntas aí, que eu respondo assim que possível para vocês. Gente, então, vamos lá, eu vou cadastrar aqui, ó, deixa eu ver se eu já tenho cadastro, o formulário não tem. Então, vamos lá, vou dar Ctrl Shift A aqui, acrescentar um novo formulário, tá bom? Eu vou, sei lá, será o FRM CAD Animal, tá bom? Eu tô fazendo rápido, porque essa parte de cadastro vocês já sabem. Eu vou tirar aqui, vou tirar o Form Border Style desse formulário aqui, cadê o Form Border Style dele? Vou colocar None, vou falar que ele tem a fonte dele, vou falar aqui que é um tamanho, sei lá, um tamanho 14, para tudo que eu colocar aqui fica tamanho 14, né, essa é a ideia. E vamos falar que o Size dele é o mesmo Size desse Panel aqui. Propriedades desse Panel aqui, do formulário principal, coloca aqui Size. Tá bom, pessoal? Eu tô fazendo rápido, tá? Porque eu não quero que o vídeo se estenda, porque eu já poderia abrir aqui a aula já com o cadastro pronto, mas gosto que vocês visualizem aí a maneira que a gente programa também, que é a maneira que vocês estão aprendendo também. Só vou diferenciar a cor dele, tá, pessoal? Vou colocar aqui um Back Color, vou colocar uma corzinha aqui, uma cor, sei lá, pastel. E vamos colocar aqui. Primeiro, primeiro, vamos colocar uma Group Box, que vai ser onde vai ficar os dados do animal. Coloca aqui o Text Dados do Animal, fechou? Vamos dar uma ajustada aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos arrastar a tabela aqui para esse formulário. Pessoal, só que é o seguinte, vamos lá. Vamos ver quais campos que eu vou mudar aqui. Ani, código, vai ser label. O cara não vai digitar nada nela, ele é autonumérico. O Ani, nome, text, box. Anisex, uma combo box, porque vai ter valores fixos. Agressivo, também combo box, vai ser S ou N lá, o anisex também. A cor, vamos definir, vai combo box também. Ou a pessoa vai descrever a cor? O que vocês acham? Deixa eu pensar, vou pôr combo box, por enquanto. A idade, vai ser uma text box. A alergia, eu não tenho certeza do tipo de campo que é essa alergia aqui. Mas vamos lá. Raça, olha que legal, a raça também é combo box, e o cliente também é combo box. Pessoal, eu falei anteriormente que só o cliente que eu ia ter que carregar os dados aqui. Na realidade, eu tenho que carregar dados da tabela cliente e dados da tabela raça. Olha que legal. Então, eu tenho duas combo box aqui, nesse mesmo exercício, que vão carregar dados de outras tabelas. Tá bom? E o foto aqui vai ser uma picture box. Pessoal, deixa eu só confirmar aqui o tipo de dado que é alergia. Alergia, se eu não lembro se é sim ou não, ou se eu pensei em descrever. Aqui mesmo, em fonte, clica aqui em editar conjuntos de dados, você já viu a estrutura do banco de dados. Pega aqui o animal, o animal, e vamos olhar aqui a parte da alergia e ver as propriedades dele. Ah, não. Ele é um max lente de 50. Então, ele é um campo, né? É um varchar de até 50 caracteres. Bom? Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, então, subentende-se, então, né? Porque, subentende-se não, entende-se, né? Não é uma suposição que ele vai ser uma text box mesmo, para a gente descrever. Pessoal, tem 50 caracteres. Se você quisesse colocar um text, depois colocar um multiline nele, a gente alteraria a propriedade dele para multiline true. aí a pessoa consegue digitar e dar enter. Eu vou mostrar isso para vocês agora também. Vamos lá, gente. Atenção. Não é detalhes. Não é detalhes. É... Aliás, perdão, não é data grid, viu? É detalhes. Detalhes. Vamos arrastar aqui, ó. Está aqui todo o meu processo aqui, todos os meus campos, ok? Vamos pegar... Vou colocar a foto do animal mais aqui em cima. É, vamos ver aqui. Antes de eu ajeitar eles, vamos ver como ele vai carregar lá no formulário, né? Vamos ver aqui, ó. Rapidinho. Animais. Dois cliques. Como que é a programação? Semelhante à programação do botão cliente. Pega aqui. Dá um CTRL C. Vem aqui. Tá bom? Vem aqui. Vem aqui no... Dois cliques no botão animal. Pessoal, deixa eu só fazer um teste aqui de gravação. Que eu bati aqui. Vai que ele está... Teste de som. Teste. Perdão. Perdão por isso, tá? É porque... Esses dias eu bati aqui na USB, ele ficou com um ruído. Tá? Então, vamos lá. Copiei e colei aqui. Aqui, em vez de eu chamar o cadastro cliente, vai ser o FRMK de animal. Concordam? Aqui eu vou chamar de animal. Agora, tudo onde está escrito cliente, eu vou substituir por animal. Vou dar o CTRL F. É... E vou substituir a palavra cliente por animal. Tem que estar selecionado, senão ele procura em outros lugares. Tá bom? E aqui, faltou o FRMK de animal. Deixa eu ver como ele está abrindo, tá, pessoal? Vamos lá. Animal. Perfeito. Aqui, ó. Tem uma fotinha aqui, bonitinha, né? Que eu já tinha feito uns cadastros direto no banco de dados. Então, vamos lá. É... Aica, Pink e Pipoca. O cachorro da... da minha ex-aluna, Jennifer Mirella. Vamos lá, gente. Cadastro de... Aí estamos no animal, né? Então, aqui está a foto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui e dar um stretch nela já, tá bom? Size mode e stretch. Olha que legal, né? Quando a gente está gravando uma aula, tudo acontece. Agora o alarme da vizinha disparou. O sexo do animal, pessoal, eu acredito que eu coloquei ele como apenas um carácter... Ó, um. Né? Então, vai ser... Aqui, ó. É uma combo box. Presta atenção que essas combo box aqui são diferentes dessas daqui. Essas combo box vão carregar dados da tabela. Essas daqui vão carregar dados fixos que nós vamos colocar. Então, por exemplo, agressivo, clica aqui em editar itens vai ser S ou N. De sim e não. Tá bom? Ah, professor, como o cara vai saber? Eu coloquei aqui... Depois a gente pode até colocar... Depois fazer um procedimento para colocar radiobutton. Mas nada impede de você colocar uma label aqui e colocar, né? Sei lá, sabe como que é o usuário, né? E colocar assim... S, sim, não, N, não. Beleza? Agressivo, mesma coisa. S e N. Beleza? Tranquilo? Pessoal, os botões aqui eu não fiz nenhuma alteração, tá? Porque vocês sabem fazer os demais botões. Ok? Concordam, né? Ficou repetitivo isso aqui. Um só o cara já vai subentender, né? As cores, pessoal, eu poderia ter um cadastro de cor, mas eu só vou colocar algumas aqui, tá bom? Vou colocar aqui. cor branco, preto, sei lá, caramelo, mesclado de... É estranho, né? Eu teria que colocar cor predominante aqui, né? Mesclado de tom preto, mesclado de tom branco, e vou colocar outros, tá bom? Perfeito. A idade aqui, a pessoa vai digitar a alergia. Eu falei na questão do multiline. Deixa eu já mostrar para vocês. Quer ver que interessante, ó? Vou colocar o multiline aqui. Primeiro, define o tamanho do max length dele aqui, ó. Do lado direito, pessoal, coloca aqui que ele tem no máximo 50 caracteres. Agora, o multiline, coloca true. Aí, você consegue fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Aumentar o tamanho da caixinha. Tá vendo que legal? Isso é interessante. Às vezes, os alunos perguntam, nossa, professor, como que é o aumento do tamanho da caixinha? É que ele se ajusta ao tamanho da fonte, né? Então, aqui, coloca multiline, e ele está com... Só que aí, você tem que lembrar de colocar o max length. O legal seria todos colocar, mas como a gente faz tratamento de erro no botão salvar, se o cara colocar mais, ele vai avisar, né, o erro. Gente, agora é a hora da mágica. Realmente, é isso, acho que é o foco desta videoaula, que é o carregar os dados da tabela cliente aqui e os dados da tabela raça aqui. Se vocês forem visualizar o que eu já fiz cadastro, vocês vão ver que ele vai exibir um código, ou seja, o código que é relacionado à chave estrangeira. Então, vem aqui, ó, tá vendo, ó, a AI, que é do cliente 1 e da raça 1, a PIN, que é do cliente 7 e da raça 1 também, o PIPOCA, do cliente 7 e raça 2. Só que isso é inviável, o usuário não sabe o que é isso, né? O que acontece? O que acontece, pessoal? Eu tenho que mostrar o nome dessa pessoa, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa, seleciona ela, vem, pega ela aqui, propriedade aqui, você vai lá em data binds, tá vendo a data binds? Tira o text dela falando que ele vai salvar o que tá no texto do banco de dados, coloca none, ou seja, aqui tá em português, nenhum. De novo, vem no outro aqui, propriedades, data binds, data binds, text, coloca nenhum. Por que isso? Ou seja, eu não quero salvar o que tá no texto, eu não quero salvar o texto que tá aqui no banco de dados. Por quê? Porque eu vou exibir um nome da raça, um nome do cliente aqui, eu não quero gravar isso no banco de dados, porque ele é um campo, chave estrangeira, é um campo do tipo inteiro, eu tenho que gravar o valor, que o que a pessoa, que estiver relacionado àquele nome do cliente ou àquele código que estiver relacionado à raça. Então, na realidade, eu vou gravar o que tiver no Selected Value. Vocês vão ver isso agora. Acompanhem comigo, que isso é importante. Clica aqui nesse Smart Button, coloca aqui, usar itens de associação de dados. Pessoal, olha o que ele mostrou. Essas três primeiras partes aqui é tudo da tabela, da tabela estrangeira. Tá bom? E esse aqui, esse aqui é o campo, é o campo, no caso, FK, dessa tabela aqui. No caso, eu estou na tabela de cadastro de animal, o campo FK é o cliente. Tá bom? Esses três aqui vão ser dados da tabela estrangeira. Então, vamos lá. Fonte de dados, fonte de dados vai ser o cliente, a tabela cliente. O exibir é o que você quer exibir. Você quer exibir o nome dele, você quer colocar o telefone, qualquer coisa, você escolheria qual campo você quer exibir. Então, eu vou colocar o campo nome aqui e aqui, o valor associado, no caso aqui, é APK. Então, no caso, é o código. Aí, acompanha, olha só, ele vai pegar o código, o código da chave primária da tabela cliente e vai jogar no campo que é chave estrangeira da tabela animal. olha agora, eu vou colocar esses valores. Olha que legal, pessoal. Fonte de dados. Não é um animal, é outras fontes, fontes de dados, pega o pet shop dataset, quem que é a fonte? É o cliente, a tabela aqui, cliente. Nota que ele colocou até um Biden search aqui atrás e um cidade e um cliente table adapter também, porque está certo que ele está trazendo, está ligando com o banco, com a tabela. O que eu vou exibir? Eu vou exibir o nome. O que eu vou associar? Eu vou associar com a chave primária, que é o Cricódigo e vou jogar ele qual o valor? No animal. Olha aqui que agora eu tenho o animal, tá bom? Animal, ó. Perdão que eu perdi o foco. Animal. Aqui eu falei que é FK, então é o anicliente. perfeito. Agora eu vou fazer o outro, de novo, usar itens de associação. Agora eu vou pegar da tabela raça, então, outras fontes de dados, tabela raça, vou exibir o nome da raça, vou associar aqui a chave estrangeira, a chave primária, que é a raça código e vou jogar na chave estrangeira que é animal, tá bom? Ani raça. Perfeito, já tá completo, então a gente já poderia encerrar a aula aqui, já tá certinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Só qualquer problema, me avisem, me falem, que eu sei, às vezes é a primeira vez que você vai fazer, tudo é diferente, tudo é novidade, é animal. Olha aqui, pessoal, já falou que a Aika pertence ao Carlos, da raça pastora alemão. Na realidade, a raça dela é a Akita, mas foi erro de cadastro. A Pink pertence à Amanda, a pastora alemão também, o Pipoca pertence à Amanda e a fila. Olha só que legal. Então eu vou cadastrar aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o... sei lá, Darla, sexo... Gente, olha que estupidez a mim, aí ninguém me corrigiu, né? Obviamente eu tô gravando sozinho. Sexo eu coloquei sim e não, como não tem sexo? Gente, perdão, sexo é F ou E, Fêmea ou macho, tá? Perdão, perdão, tá? Eu vou ter que colocar aqui, vou digitar. Agressivo, meu Deus. Olha só, por isso que é bom quando eu tô gravando com os alunos, aí eu tenho feedback, tá? Mas eu tive que gravar isso aqui pra adiantar pros alunos também. Branco, idade, cinco anos, aí dá no animal mesmo, né? Alergia, eu vou colocar aqui alergia a talco, vou dar enter, vou colocar alergia a sabonete líquido de aloe vera, tô inventando, tá? Ó, eu vou digitar qualquer coisa pra vocês verem que ele já deu limite, ó, acabou. Olha que legal, pessoal, olha o cliente aqui, olha o cliente, perfeito, né? Ele mostra todos os clientes, vamos cadastrar, pegar o Pablo, que a gente já tinha cadastrado anteriormente e arrasta aqui e salvou. Perfeito. Obviamente que faltam os botões aqui. Pessoal, eu vou confiar agora que vocês vão concluir todo esse cadastro, tá bom? Mas também, qualquer coisa, na próxima hora eu volto aqui e concluo com vocês, né? Mas eu quero que vocês façam, tá? Vou mudar isso aqui, F pra Fêmea e Pra Macho, né? E aqui, vou deixar o S ou N aqui, não sei onde eu tava com a cabeça aqui. Beleza, gente? Por favor, é o que eu falei desde o início da aula, tendo dúvida, me comuniquem. Deixa eu encerrar aqui, um abraço a vocês, espero que vocês estejam acompanhando as nossas gravações, né? Tendo dúvida, de novo, tá? Façam aí pra gente. Um abraço.